Início à dança do chocolate. E a dança do chocolate o que é? Toda a gente vai dançar, todos os pais vão dançar, depois há de passar um chocolate, uma tablete gigante, vai passando de mão em mão, o Ricardo vai tocar de costas para não haver confusões, não dizer Ah, pois, ele viu que o chocolate estava na mão daquela pessoa, por isso parou a música. E então, para não haver confusões, o Ricardo toca de costas. Depois, a pessoa que, quando o Ricardo parar a música, quer ficar com a tablete gigante, vem cá ter comigo e nós divulgamos a surpresa. Então, vamos lá, toda a gente vai dançar. E o Ricardo vai escolher uma música espetacular, aliás, elas são todas espetaculares, mas esta vai ser ainda mais espetacular. Então, obrigada, até já. E depois vamos ao chocolatinho quente. Até já. Obrigada. 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 Ora bem, agora só preciso saber quem é que ficou. Pronto, então agora a pessoa que ficou com o tablet de mão vem cá acima e o João Maio já vai continuar. A música não foi muito comprida, pois não, ligado. Ai é? Ai, o João meteu-se nisto. Não, 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 isto não era isto. Mas pronto. Isto não era como o baile da vassoura. O baile da vassoura é que acompanha, não, isto é outro. Exatamente, a caixa vai passando, vai passando. E pronto, era suposto. Ora bem, então agora a pessoa que ficou com a tablet gigante, portanto o par que ficou com a tablet gigante, portanto aqui uma tablet, já tem tablet aqui bom mês, todos os dias que há um bocadinho tem bom mês. Tem direito. Ora bem, tem aqui um voucher e tem direito a um lanche para duas pessoas, se entretanto o valor achar que isto é um lanche para duas pessoas, isto dá mais do que duas, pode levar a família, até se quiser. Portanto, aí tem um voucher com uma importância, vai, vão lanchar à pastelaria Portas do Céu. Portanto, sabe onde é que é a pastelaria Portas do Céu? Ora bem, pronto. Então, foi assim, uma brincadeira, não é? Uma brincadeira, a dança do chocolate. Agora o Ricardo vai tocar mais uma dança ou duas, uma música ou duas. Depois, vamos servir o chocolate quente, com bolo de chocolate. Enquanto serve o chocolate...